Eu quero ver o Shrek, ó. Eu quero ver o Shrek. Cadê o Shrek? A Pietra quer um cara que banca a casa? Não. Calma aí. Deixa eu ver um corte bom. Quero ver um corte bom. Corte... Aqui, ó. Ó, ó, ó. Quero ver o Shrek, ó. A conta chegou cedo pra Anitta. Ó. Esse aqui que é bom. Esse aqui é bom. Ó que mulher feia. Caralho, a Anitta tá doente, tá internada porque ela pegou a tal da doença do beijo, chamada mononucleose. É o Karma o nome disso daí. Que isso? A mulher foi castigada. A Anitta aí, ó, rodando no carrossel, aviando várias pessoas. E ela pegou uma doença que é uma doença que não se manifesta tão cedo, né? Ih! Ó, a Anitta beijou na boca e ficou doente, mano. É o Karma. Ah, mano. Pera aí, pai. Pô, esses caras são muito virgem, mano. Então, o tal do vírus fica incubado no corpo da pessoa. Meu Deus. E ele diz, mano, pra quem ela passou esse vírus, velho? Quantas pessoas ela não deve ter passado... Mas o que que... Qual é o sintoma, assim? O que que acontece? O que tá acontecendo? Víruses! Falta de... Meu Deus! É esse o vírus! Falta de... A pessoa não consegue respirar, né? Falta de ar, dor no corpo. Que isso? A pessoa fica com oscilações na temperatura, febre. Entendi. Então, você tem vários sintomas, entendeu? Então, a pessoa fica, tipo, no mix de sintomas que deixam ela mal e ela não consegue fazer nada. Sim. Então, o corpo dela vai reagindo, né? E, mano... Pô, é tipo uma virose. A Anitta sempre se gabou de ser uma mulher que eu transo mesmo, eu pego... É... ...mesmo, que ela não tá nem aí. E ela deu uma entrevista e disse que ela pegou metade da indústria musical. Tá. Anitta, eu faço... Uns raps aí, ó. Faço umas músicas aí. Você quer ouvir, ó? Tu é casado? Ih, é, mano. É, e a gente não tá falando nem só do Brasil, né? Porque o Brasil já foi faz tempo. Ela já tá... Ela falou uma vez também que ela já ficou com mais de mil homens, né? Alguma coisa assim, não sei. Meu Deus, olha o cabelo dele. Mano, parece um mamão. Parece um mamão, viado. Mano, juro por Deus. Mano, parece um mamão. Juro por Deus. Mamão não, melão. Parece um melão. Parece um melão, viado. Cara, juro por Deus. Cara, parece um melão, ó. Moleque, é bizarro. Parece um melão de verdade. Caralho, mano. Olha o corte. Dois maiores perigos em ficar com Suzana e Von Richthofen. Caralho, os caras são malucos, mano. Ah, essa mulher é feia, hein? Vou te contar uma parada, hein? Mano, eu sou feio. Tá ligado? Minha mãe não é... Aquilo tudo, tá ligado? Minha mãe também tem os defeitos dela. Mas olha, essa mulher aqui... Foi força de expressão ou se foi literal mesmo? Anitta, eu tenho... Falando... Falando que assim, mil é um número que é foda. Como você vai contar, né? Mil, né? Mas deve ter sido... Paga muito. Você pega dez anos, vai. Você pega dez anos. Dez aos vinte. Dos vinte aos trinta. Tem mais do que o do Google. Tem já dez anos, né? Mais de dez anos de carreira. Ela tá com trinta anos agora. Ah. Mano. Dá pra... Dá pra... Né? É, então... E qual o problema da Anitta pegar geral, mano? Cara, o que foi mudando? Papo Eto, mano. Eu gosto de zoar pro ano todo, mano. Mas assim... O que que a Anitta vai mudar na tua vida, mano? O que que a Anitta vai mudar na tua vida, mano? E os caras tão meio que felizes que a Anitta tá doente, tá ligado? Mano, eu com vinte e sete anos... Eu peguei acho que umas três mulheres toda a minha vida, mano. É. Por ano? É. Porque quando a Anitta dá pra vários caras... É maneiro... E quando eu dou pra vários caras... Hum? Três anos ela fala isso daí, vai. Dá pra chegar. Trezentos por ano. Trezentos por ano, porque... De duzentos a... De duzentos a trezentos. Trezentos por ano, mentira. Trezentos por ano. E a gente tá falando de pessoas, né? Nem só homens, né? Porque ela pega... Oi? Homem nem é pessoa, não? Então, mulher também. Caramba, cara. Mas essa doença aí, ela... Ela tá entendendo o quê? UTI? É grave? É foda? É foda. Olha a cabeça dele, mano. Cara, ele tá igual vedita. Foda essa doença. Foda? Eu nunca tinha ouvido falar. Nossa, sintomas... O tratamento é pesado. Ela parou a carreira. Antes disso, ela já tinha... A carreira da Anitta tá parada tem uns cinco anos. Tá uns cinco anos parada, mano. Tinha ido numa premiação virtualmente só. Porque ela deu um alôzinho, disse que tava doente. Como é que é o nome mesmo? Mononucleose. Não, o nome da artista. Mononucleose. Mas essas características e tudo mais... Do sintoma, você falou tipo assim... Ah, sei lá, parece que é Covid. Aí vai meio de padrão, todo beijo. Como assim, gente? Os beijos dela vai cair... A gente tem umas trinta pessoas lá. Beija velho, beija mulher... Beija velho, oi? Beija velho? Beija... Oi? Beija baixo, beija negão, beija... Beija branquela, beija animal, cachorro. Oi? Resumindo, Anitta beija todo mundo. Só no beijo em céu. Acho que ela não chegou no patamar da Andressa Orac, eu achei. Ainda não sei. Mas uma coisa que eu ia levantar aqui pra vocês. A Anitta vai ficar sem base igual o Rodelas, desse jeito. Meu Deus. A Anitta tem, mano. Olha os caras, mano. O olhar das mil. Não tem, pô. O olhar não. O olhar das mil? Ela não tem aquele olhar. Quem tem é a Lana Rhodes do... Que isso, mano. Lana Rhodes tem. Olha o papo dos caras, mano. Meu Deus. É muita virgindade, mano. Cara, é muita virgindade, mano. Cara, quando o cara sabe o nome de atriz pornô é porque... Aí, meu irmão. Tudo bem você... Como é que eu posso dizer? Você dá um... Né? Dá uma vacilada de vez em quando ali agora. Decorar nome de atriz pornô é brincadeira, mano. Como que eu sei? Eu peguei no celular da minha mãe, mano. Uma vez. A bela dente. Essa é gata, hein. Mano. Você ser punheteiro com 15, 18, 20... É tranquilo. Agora, você ficar... Não, essa aí parece mais a Mia Khalifa. Não, tá parecendo mais a Lana Rhodes. Pô, mano. Isso é papo de lerdão, cara. É papo de lerdão, tá ligado? É papo de lerdão. É igual falar que vê anime, mano. Você vê em casa, tá ligado? Você vê em casa. Qual anime que tu vê? Não. Fala aí, fala aí. Não, não. Não vejo nada, não. Qual é, mano? Mano, tô te falando. Sou muito chegadrão. Tá ligado? Aí você... Cara, eu vejo a Hajime no Ipo. Tô vendo o Blue Lock. Nanatsu no Tanzai. É... Konosuba. É... Não sei. É... X-Jeku no Kyojin. Boku no Hiro. Meu irmão, vai ficar geral te olhando tipo assim. Caralho, meu irmão. A xéria é cada mulher. Pra quem não sabe, é assim, né? Né? Tem um negocinho assim. Quando você fala isso... Meio que murcha, ó. Vai entrando, ó. Vê que volta. Aí fica assim. Tá ligado? É assim. Aí você... Caralho, eu vejo... É anime de boxe. Tem que ver, cara. A Hajime no Ipo. Vê que do shit. Aí vai desabrochando, ó. Aí vai secando. É igual quando você fica... Sem beber água há muito tempo. Cara, assim, ela olha assim, ó. Parece que tá morta por dentro. Eu falei assim, eu falei... Eu falei com a minha... Tava eu e o meu amigo falando assim, é... Pô, mano. É... Tu guarda de filme? A minha mulher é assim. Então, tem um que é maneiro, tá? Que é igual filme. Death Note. Aí a mulher... É sobre o quê? É um caderno e tal. Não, não, não. Não, mas é igual filme normal. Live X, cara. Só que é desenho... Não, não, não. Mano, a minha mulher tem aversão a desenho. Ela... Não, 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 não. Ó, eu falei... Pô, vida. Foi assim que eu comecei a ver. Não, 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 não. É o do garoto lá da Netflix? Eu falei... É, mas esse é bom. Tô de boa. Tá certa ela, mano. Tá certa mesmo. O que eu vou te falar, mano. De coração. Se tu ver um, mano. E gostar, fodeu. Porque acaba, tá? Death Note acaba. Tem o quê? 36 episódios? 40? Tá ligado? Death Note é uma merda? Que isso? Pô, mano. Você vê um. Aí tu fala... Pô, quero ver mais. Já era, mano. Pô, já era, mano. 25? Já era, mano. Pô, tu vê um, fodeu. Cara, eu tive três amigas que era assim. Uma começou a ver... Começou a ver um amigo dela vendo... One Piece. Aí, bagulho chato, não sei o que é. Ele... Pô, vai Death Note. Ela viu Death Note. Aí depois foi pra Boku no Hero. Aí agora tá vendo One Piece também. Tá viciada. Tá com Titan. Fodeu, mano. Quantos anos a mulher tem? Tem 22. Full Metal. Full Metal é bom. Full Metal é bom pra ver com mulher. Foi tanto o cara que passou por ali que a alma dela falando... Nesse corpo eu não fico mais. Que isso, cara? Não dá, mano. Não dá. O que você faz aqui dentro, nem a alma dela suportou ficar no pessoal dela. Que isso, cara? O pessoal já se ligou ainda do que a gente tá falando. Mas... O que você faz aqui? Lá na gringa, isso aqui pode falar. A alma dela foi embora. Fala Anitta é a mesma coisa. O que ela faz com o corpo daqui a pouco, a alma dela vai falar... Meu, não aguento mais ficar aqui, cara. Não dá. Não dá pra morar aqui dentro. Olha o que você tá fazendo comigo. O karma, né? Você tá acabando. Falou, né, velho? A alma chega a ficar constrangida, né? Não, não é karma, cara, nesse caso. Porque o karma muitos associam... Que na minha opinião eu trato o karma de uma forma lógica. Não de uma forma supersticiosa, né? Quando eu explico. Não é espiritual o negócio. Não é na próxima vida. Não, não. Tem a vertente espiritual que eu acho interessante, eu acredito também. Mas é o que eu abordo mais lógico. Que eu só uso o termo. Mas no caso da Anitta não é karma, não, cara. No caso da Anitta é tipo 2 mais 2 mesmo. Meu Deus. Mano, os caras são muito lerdos, mano. Cara, os caras são muito lerdos, mano. São isso, né, velho? Não é karma, cara. É óbvio. Você queria ganhar o quê, né, velho? É, você queria ganhar o quê, velho? Porra. Sabe o que é engraçado, assim? Sabe o que é pior? Esses caras saíram pra tomar cerveja depois. Isso é que é o pior, mano. Quando acabou o podcast, os três foram tomar cerveja, mano. Isso é que é triste, mano. É isso que é triste. Isso que me deixa triste, mano. Tá ligado? Isso é que é triste, tá ligado? Esse canhão aí de Lava Aroni. Porra, esses dois esquisitos aí, ela deve ter. Uma história aleatória. O negócio não seria mais. Não seria possível ela contar, tipo, um por um. Meu Deus. Eu conheci uma garota uma vez que ela contava. Ela tinha um caderninho. E ela contava todos os meninos. E o seu caderno tá vazio, né? Ela pegou no ano, então. Mas é o quê? De beijar ou de... A mulher podia até contar, mas não até mil. Eu acredito que era de beijar, assim, né? Chegar tempo. Aí eu acho que beijar não tem nem por que contar, tá ligado? Eu acho que as mulheres contam mais o dos... As adolescentes, elas marcam no diário, às vezes, né? Ficou com... Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, cara. Isso é coisa de filme, mano. Marcava mesmo. A mina saiu ali, pegou... Vai marcar os nomes dos dez. Vai falar como é que foi os dez, mano? Meu Deus. Faz sim? Ah, só se for a irmã de vocês, tudo piranha. Mano, ninguém tem nem diário, mano, hoje em dia. Tá de sacanagem, mano? Só se for a irmã de vocês, tá ligado? Galinha. Tô falando mulher normal. É mole? Caralho, mano. Cê vai dar uma ligada, hein? Quem vai querer? A minha periquita! A minha periquita! A minha periquita! Quem vai querer?